Bom dia oficial, né? E esse bate-papo antes do isso é sempre muito prazeroso. Então, primeiramente, cumprimento a todos, quero cumprimentar a todos na pessoa do presidente da Comissão de Direito Imobiliário Urbanístico, doutor Guilherme Mendonça, quero cumprimentar ainda a vice-presidente, doutora Tatiana Monteiro, em nome de estender aí os cumprimentos, os agradecimentos a todos os membros da Comissão de Direito Imobiliário Urbanístico pelo evento agora que será realizado no Abelides, mas sobretudo pelo trabalho que vocês iam fazendo à frente da Comissão. Um importante trabalho, preciso ressaltar, destacar e agradecer o empenho, a dedicação de cada um de vocês. Eu cumprimento ainda o nosso presidente da Escola Superior de Advocacia, doutor Bruno Sintra, mais uma vez parabenizando o Bruno pelo trabalho excepcional que a ESA vem fazendo, especialmente nesse Abelides. Quero cumprimentar toda a advocacia mato-grossense que nos acompanham aqui em mais um evento do Abelides e agradecer a todos pela participação. O Abelides vem sendo um imenso sucesso e isso se deve. Primeiramente, em razão do empenho de todos, do trabalho de todos e a gente só tem a agradecer. O Abelides, doutor Júlio, que será aqui o nosso palestrante, já agradeço também a presença, doutor Júlio César, doutora Carolina, doutora Daniela, que são os palestrantes, assim como os nossos debatedores, doutora Alexandra, doutora Lohane, doutor Lucas, que vão com certeza acrescentar muito aos painéis, os nossos mediadores, doutora Tatiana, doutor Guilherme. O Abelides, doutor Júlio, doutora Carolina, é um evento que o Abelides Mato Grosso realiza no mês de agosto. E esse evento surge exatamente a partir da pandemia. O Abelides Mato Grosso, ela sempre foi muito ativa e nós tínhamos o mês de agosto com muitos eventos. Cortou? Doutora, a internet da senhora, eu acho. Vai morar... Oi? Melhorou? Está cortando para vocês? Voltou. Voltou, doutora. Voltou. Ah, a nossa internet, né? É. Vamos lá. E aí foi um grande desafio para a gente nos adaptar a esse momento. Neste ano de 2021, o Abelides está com 35 eventos, são aproximadamente 300 palestrantes, aproximadamente 200 horas-aulas e um sucesso absoluto até aqui. Então, nossa palavra é de agradecimento, é uma forma da UAB Mato Grosso levar a advocacia, levar à sociedade informação, atualização e a gente tem feito isso com muito carinho. E a receptividade, o retorno muito bom nos deixa cada vez mais felizes. Então, agradecendo mais uma vez aos nossos palestrantes, agradecendo mais uma vez aos membros da comissão, em especial, ressalta aqui o nome do nosso presidente, Guilherme Mendonça, da nossa vice-presidente, Tatiana Monteiro. Eu declaro oficialmente aberto este evento, este evento que vai falar aqui sobre o direito imobiliário, direito urbanístico. Tenho certeza que será uma manhã muito produtiva de trabalho, de estudo, de troca de informações. Tenham todos um excelente dia, uma excelente manhã de estudo. Muito obrigada. Muito obrigado, gente. Passa a palavra para a doutora Alexandra, fazer a apresentação do doutor Júlio, os painéis que vão ser apresentados agora, né? Doutora Alexandra. Bom dia a todas e todos, em especial, cumprimento a direção da OAB, na pessoa da doutora Gisela e doutora Guilherme, e nosso presidente da Comissão de Direito Imobiliário. Eu sou a Alexandra, estou também neste ramo, participo da Comissão de Direito Imobiliário. E nós vamos ter, durante o evento de hoje, agora nesta primeira parte, dois painéis, o doutor Júlio e a doutora Carolina. Ao final dos dois painéis, nós abriremos para as perguntas, para o debate, e aí quem desejar pode utilizar o chat e mandar as mensagens se desejar também. Bom, falar de doutor Júlio é algo extremamente prazeroso, já esteve conosco em outras atividades da nossa comissão, né? Sempre um convidado que é só chamar que ele está à disposição para colaborar, que nós sempre agradecemos. Doutor Júlio Sanches, César Sanches, é advogado, mestre, doutor, procurador municipal, coordenador de cursos de pós-graduação e de cursos preparatórios, e presidente do Instituto, Júlio César Sanches, complexo educacional. Sócio do escritório de advocacia, Júlio César Sanches, advocacia associada, e diretor de um projeto que busca ajudar o próximo. Lembro também dos doutores da leite via. Então, além da advocacia, nosso convidado exerce aí, é uma participação, uma contribuição na sociedade. Com a palavra, doutor Júlio, por 20 minutos, seja muito bem-vindo. Eu agradeço o convite, eu falo que na vida tudo é questão de energia, né? E essa comissão, todos vocês, é uma educação, uma simpatia, é uma energia maravilhosa. Todos vocês, sem exceção, são pessoas do bem, a gente percebe isso com facilidade. E a vida é um imã, né? Então, com isso a gente só atrai coisas boas, pessoas boas. Muito bom, parabéns pra todos, parabéns pela gestão, pelo trabalho, pelo projeto. Contem comigo sempre. Sempre que realmente vocês convidarem, bater a agenda, jamais eu vou falar não pra vocês. Porque vocês merecem, merecem por esse lindo trabalho, pela educação, pela simpatia, e pela lealdade com a jovem advocacia, com os advogados iniciantes. Então, parabéns pelo trabalho, viu? Eu acredito que tem muita gente ruim, em todos os sentidos, em todas as profissões, mas o bem sempre vence. E a prova disso é vocês. Pode ter certeza que esse trabalho, ele tá sendo muito falado pro Brasil, viu? Parabéns, tá? Parabéns mesmo. Obrigado pelo convite. E eu queria iniciar hoje algumas discussões importantes. O direito imobiliário, urbanístico, registral, o direito notarial, são ramos que, muitas vezes, na graduação a gente não tem acesso. A graduação de direito, independente se é uma faculdade particular, pública, nós sabemos, nós sabemos o quanto a gente tem que correr atrás pra poder entregar alguma coisa para o nosso cliente. Nós sabemos o quanto a gente precisa correr atrás pra se atualizar e entender o que é advocacia. É difícil, não é fácil. Talvez quem enxergue essa profissão de fora acha que, ah, fez lá o curso de direito, passou no bem, tá pronto. Vai ganhar muito dinheiro. E não é. Advocacia é sofrida. Advocacia é sofrida. Muitas vezes nós ficamos longe da família, do marido, da esposa, dos filhos, de casa. Tudo tem um preço. E ser advogado, advogada, de alto nível, igual todo mundo que tá aqui, eu falo de alto nível, não é questão financeira, é intelectual, a busca intelectual. Olha a hora que é e nós estamos aqui reunidos pra discutir temas importantes. É difícil, é difícil e a gente abre mão de muita coisa. E falo mais, às vezes, até da nossa saúde, né? Nós deixamos de marcar alguma coisa, acompanhar, porque a gente gosta do que faz. Nós somos apaixonados. E por isso, deu certo. E vai cada vez dar mais certo. O resultado disso é o quê? Boas amizades, o cliente satisfeito, resultados em relação a sentenças, a recursos, e aí de forma indireta, os honorários também. Olha que interessante, na graduação, parece que ela foi feita pra desestimular, tanto é que nós temos um percentual hoje de quase 80% de existência. Quem começa um curso hoje de direito, bacharel de direito, 80%, pesquisa é a última que saiu, antes da pandemia, do início da pandemia, revelou que 80% dos estudantes de direito acabam desistindo até o terceiro ano. 80%, gente, é muita coisa. Então, você que tá aqui comigo, você que é advogado, você que é advogada, saiba que você é a minoria, você venceu, você venceu. Não interessa se é FIES, não interessa se é ProUni, não interessa como você chegou até aqui, mas você venceu. Porque muita gente desiste no meio do caminho, quando tenta advogar em dois anos, outra pesquisa revelou, o advogado se forma, passa na UB, tenta abrir escritório com um colega lá da escola, da escola, da vida, da faculdade, e até dois anos ele desiste. Porque nós sabemos também que a advocacia demora pra gente começar a colher os frutos, né, gente? Demora muito. É muito network, é muita atualização. A advocacia começa a dar resultados depois de uns cinco anos de carreira. Isso se você não desistir, se você insistir, se você dá cartão, se você faz amizade, se você é honesto, transparente com o cliente, porque o próprio mercado tira você, né, ele exclui você. Outro ponto importante também, cada vez mais o advogado e a advogada têm acesso da importância da especialização. Eu bato nessa tecla e tem gente que fala, ah, professor Júlio, não fala isso, eu fico chateado. Não, não é pra você ficar chateado, não. É pra você mudar a forma de pensar e mudar a sua advocacia. Quem faz tudo não faz nada. Nós sabemos que todas as áreas são complexas. Você pega a área previdenciária, é uma área muito complexa, exige muito estudo. Cada dia um benefício novo, uma alteração nova. Criminal, tribunal júri, audiência de custo, há quantas alterações. Se você pegar a área eleitoral, trabalhista, reforma trabalhista, como que a gente vai atuar em todas as áreas? É muito difícil. Podemos ter noção, sim, de todas as áreas. E falo mais, o nosso escritório pode atuar em todas as áreas. Não estou falando que o nosso escritório não possa atuar. O nosso escritório pode. Mas você vai ter que fazer parceria, delegar isso a alguém. Agora, você atuar em todas as áreas, isso não é bom pra você. Pra sua carreira, pra tua vida pessoal e para o seu cliente. Porque a chance de errar é grande. E aqui estamos no direito imobiliário e urbanístico. E o direito imobiliário e urbanístico, registral, notarial, é um ramo maravilhoso, é um ramo apaixonante. Mas nós não podemos errar. Porque o erro aqui é fatal. O cliente nos contrata pra fazer uma ação petitória. E aí, por falta de conhecimento, aquele conhecimento raso da faculdade, nós fazemos uma ação de reintegração de posse. Nós colocamos o cliente em risco. Uma ação demorada, cansativa. A chance dele perder do cliente, ele ou ela, perder muito grande. E se perder, além do cliente ficar frustrado em relação ao seu direito, ficar frustrado em relação ao poder judiciário, a prestação de serviço, a tutela jurisdicional, certamente nós criamos um prejuízo enorme na vida desse cliente. Porque ele vai ter que pagar a sucumência. E sucumência nós sabemos que, segundo o Código de Processo Civil, é 20%. Pode chegar até 20%. 20% em alguns ramos, pode ser que não seja muita coisa. 20% no direito imobiliário, registral, urbanístico, é muita coisa. Porque, normalmente, aqui, no direito imobiliário, no direito urbanístico, nós temos uma dificuldade de conseguir a justiça gratuita. Diferente da área do direito de família, onde, numa ação de divórcio, mais complicado, mas, principalmente, em alimentos, execução, exoneração, que o judiciário tem facilitado, sim, o deferimento da justiça gratuita, no direito imobiliário, não. Eu falo que o direito imobiliário é tropa de elite. O inimigo é outro. Por que o inimigo é outro? Porque, no direito imobiliário, o judiciário acha que o cliente tem dinheiro. Tem dinheiro. Tem condições. As nossas discussões, aqui no Brasil, normalmente são superiores a 100 mil reais. E o judiciário tem entendido que quem discute no judiciário a respeito de um imóvel, cujo valor é acima de 100 mil reais, tem dinheiro. Seja numa ação processória, seja numa petitória, seja em ações para regularizar o imóvel, entre elas, adjudicação compulsória, uso campeão, demarcação de terras, redicação do instruc público. O judiciário tem entendido, sim, entende hoje, que discussões de direito imobiliário, a justiça gratuita, tem que ser muito bem provada. Se a gente não provar através de contas negativas, carteira de trabalho, folha de rescisão, rescisão de contato de trabalho, entre outras provas, a justiça gratuita, se for pedida, vai ser negada. Vai ser negada. Facilmente. E não adianta agravar. E eu costumo falar que agravar, também a gente precisa analisar o risco. Porque se for para agravar, as custas acabam sendo maiores que a própria taxa judiciária. Então é uma ilusão. Você vai agravar, se o cliente já não tem, vai agravar e vai gastar mais. Para muitas vezes não conseguir reformar a decisão. Então, direito imobiliário, todos os ramos, nós respeitamos no direito, a advocacia não é fácil, nós sabemos da nossa responsabilidade, nós sabemos que cada advogado que está aqui conosco, eu tenho certeza que poucos aqui dormem bem todo dia à noite. Eu falo isso porque ontem o professor aqui acordou duas horas da manhã. Eu fui dormir meia-noite, estava corrigindo prova. Duas horas da manhã passou o sono. Eu comecei a pensar num caso, numa audiência, que vai ser daqui 15 dias. Mas eu fiquei com dó do meu cliente, fiquei preocupado com ele. Pronto. Aí inventei tomar um café. Pronto, acabou o sono. Aí fui fazer o livro. Aí não dormi mais. E engraçado que isso está acontecendo cada mês mais. Era uma vez por semana que acontecia. Agora umas três, quatro. Daqui a pouco vira zumbi. Então, gente, a sociedade brasileira, ela deveria ter acesso ao amor, né? Que o advogado, a advogada tenha a profissão. A mídia, ela judia muito. A mídia... O fulano bateu no pai. Ah, advogado. Nem advogado é. Estudante de direito está lá no primeiro ano. Nos seis primeiros meses. Já fala que é advogado. Ah, o advogado matou a mãe. Só que ele não é advogado. Ele passou 15 dias no curso de direito e já desistiu. Então, a mídia judia muito. Assim como acontece nas carreiras policiais, onde o cidadão brasileiro está generalizando muito, isso está acontecendo com nós, advogados e advogadas. Então, eu peço aos senhores colegas, amigos, advogados, vamos mudar. Vamos virar o jogo. Vamos defender que a advocacia, ela é honesta. Ela é transparente. Ela é uma luta. Que nós ficamos sem dormir em virtude do problema do cliente. Que nós ficamos sem dormir estudando os casos práticos, jurisprudências. Que nós nos atualizamos toda hora. Olha a hora que é. Estamos aqui juntos. Tenho certeza que compromisso aqui para todo mundo não falta. Nós estamos aqui para debater, para se atualizar. Então, a sociedade brasileira precisa, sim, saber que existem, sim, maus profissionais. Mas isso é a minoria. Isso é a minoria. E o próprio mercado exclui esse profissional que atua em todas as áreas. Que é estelionatário ou estelionatária. Que tem em qualquer profissão. Como acontece na medicina, na contabilidade, em qualquer outro. A sociedade brasileira precisa saber que o advogado, ele faz juramento. Que o advogado, depois que se informa, tem que passar no OB. E depois de passar no OB, tem que fazer pós-graduação, tem que fazer curso de atualização, tem que participar de eventos para se atualizar a todo momento. E eu quero, com todos aqui advogados, eu quero que os doutores vamos passar isso para frente. Mais respeito à advocacia, em relação aos honorários. Quando um cliente chega até você, fala, dá uma olhadinha num caso aqui. Vira para esse cliente, fala para ele, fala assim, olha, você já tem advogado, você já tem advogada. Eu não posso ficar olhando. Você dá uma orientação, porque o advogado, a advogada realmente ficou com o dinheiro, sacou uma guia. Tem que dar mesmo, tem que orientar e ir na OB mesmo. Porque é um mau profissional e a gente precisa proteger a nossa carreira, os colegas. Mas cuidado. Outra coisa que acontece muito, ah, seu advogado não fez direito. E o coitado, a coitada do advogado, fez tudo certinho, tudo correto. Então cuidado, né? Tenho certeza que quem está aqui comigo não é assim, porque nós que somos estudiosos, humildes, sabendo que temos que aprender todo dia, nós não fazemos isso. Esse percentual que faz isso é aquele percentual que nos atualiza. Mas a gente tem, precisa defender a advocacia. Quero defender alguns pontos importantes aqui. Muita gente reclama da advocacia, fala que a advocacia está ultrapassada, que a advocacia vai procurar outro ramo, vai atuar com mídias, vai atuar com informática. Não está ultrapassada. A advocacia continua sendo um ramo totalmente rentável. Vários alunos que fizeram aula comigo na graduação, depois de cinco, sete, oito anos, o tempo passa, né? Hoje eu tenho alunos até dando aula, estão muito bem, realizaram sonhos, casa própria, o carro dos sonhos, uma viagem. Então acredite sim nessa profissão maravilhosa. É uma profissão rentável sim. Não ficar na fila da Dona Maria, acreditar em outros ramos, hoje o direito eleitoral, direito digital, o direito imobiliário. Mas muita gente já migrou para o direito imobiliário, mas o direito imobiliário é gigantesco. O direito imobiliário nós temos vários segmentos, regularização de imóveis, direito condominial, faltam bons advogados ainda, direito urbanístico, nossa! Direito tributário imobiliário, direito do consumidor imobiliário, tem muitos segmentos para a gente atuar. O direito imobiliário é um segmento sim do direito civil, mas possui conceitos e princípios próprios. uma vez eu fui convidar também um doutrinador para dar uma palestra e eu fiquei muito chateado, porque ele, na época, ele virou para mim, ah, não vou dar essa palestra não, não estou afim, desse jeito. Sabe quem inventou o direito imobiliário? O direito imobiliário foi eu, ele falou para mim. Aí eu fiquei pensando, então ele deve ter uns 300 anos, porque o direito imobiliário nasceu no Código Civil. Ele foi segmentado diante da importância dele. Ele foi segmentado diante dos advogados especialistas que surgiram, mas o direito imobiliário sempre existiu. As evidências do direito imobiliário aparecem lá no direito humano, então esse doutrinador, que eu, particularmente, nunca mais vou convidar para dar uma palestra, porque uma coisa que eu não aceito é a arrogância, gente. Nós vamos para o mesmo lugar, mesmo lugar. Ah, mas eu vou falar isso para o senhor, mas a morte é certa. Não sabemos se vai doer, se vai demorar. Tomara que demore, né? Mas é o caminho de todos, então vamos dividir, vamos compartilhar. Então, a arrogância fecha portas, como fechou com esse doutrinador, que tanto é que hoje, os comentários que ninguém convida mais, só dá aula naquele lugar, porque não dá, ninguém aguenta. Então, não inventou o direito imobiliário, não. O direito imobiliário nasceu com o próprio direito e vai evoluir muito. Incorporação, novos projetos, multipropriedade, muita coisa vem por aí. E eu queria bater um papo com vocês, porque nós temos novidades importantes. O direito imobiliário é muito dinâmico. O direito de família também. Mas o direito imobiliário, ele passou a ser um ramo totalmente dinâmico. Nós temos pelo menos seis novidades, seis novidades por ano. E dessas novidades, causa um grande impacto. A primeira novidade que eu queria tratar com todos é em relação à ação de missão de posse. A ação de missão de posse é uma ação onde nós sabemos, aprendemos na graduação, quando aprendemos, porque não tem direito imobiliário na graduação, meio urbanístico, que pena, mente é tão mal feita, né, gente? Sofremos para correr atrás, mas corremos. A emissão da posse, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, esse ano, que é uma ação de caráter petitório. Doutores, muita atenção em relação a isso, porque a advocacia joga muita pedra, né, no advogado, na advogada, mas a sociedade, um dia, ela vai saber a verdade, né? E qual que é a verdade? Não geralizando, nós temos grandes juízes, grandes juízes, servidores, né, então, sempre respeitando os bons profissionais. E vamos defender que isso seja a minoria, mas faz um estrago danado. Infelizmente, muitos juízes e juízas não têm o conhecimento que precisariam para nos ajudar. Não conhece direito urbanístico, não conhece direito imobiliário, não conhece direito registral, não conhece direito notarial. E julgam mal, vocês sabem disso. Tenho certeza que todos passaram por isso já. Já tivemos casos no escritório, onde nós distribuímos uma ação de uso campeão, e o juiz extinguiu o processo. O cliente com mais de 15 anos de posse, gente, o juiz extinguiu o processo dizendo que poderia ir no cartório. E o cartório é logo ali, com essas palavras, hein? Logo ali, usou essa palavra. Olha que que absurdo, que falta de compromisso com o cidadão brasileiro, que falta de compromisso com a advocacia. Eu fiz uma peça de reconsideração e falei, excelência, com mais de 15 anos de docência, eu nunca vi uma decisão dessa. Extinguiu o processo, sendo que os autores da ação possuem mais de 15 anos de posse. Outro detalhe, nós não pedimos um parecer para a vossa excelência, nós pedimos um julgado de uma ação declaratória. Na reconvenção, ele respondeu, recorra. Recorremos. O jogo foi mudado. Ainda bem, porque não tem sentido. Fico triste com essas decisões, porque o magistrado ou uma magistrada muitas vezes esquece que ele foi um advogado um dia, ou pelo menos deveria ter sido. E muitas vezes trata o advogado ou a advogada como um desprezo, né, gente? O cidadão brasileiro como um desprezo. E ele esquece muitas vezes que o advogado ou advogada é figura essencial. Não só o estatuto, como a Constituição Federal diz isso, mas é uma realidade. Nós que provocamos o judiciário, criamos as teses. As teses só acontecem e nascem porque nós criamos essas teses novas e elas são julgadas tristes. Triste isso, mas é uma triste realidade. Vamos acreditar que seja a minoria e que essa minoria seja, de certa forma, excluída com o tempo. Outro julgado que me assustou também em relação ao direito a umbilhar foi uma ação de missão de posse de um aluno da nossa posse lá na Escola Superior Universitária, na plataforma ESO. O que aconteceu? Esse aluno, casal, marido e mulher, ambos advogados, ingressaram com uma ação de missão da posse. A juíza entendeu que era uma ação processória e conduziu o processo como uma ação processória. O professor presta muito serviço de mentoria para advogados, advogadas, que atuam em outras áreas, iniciantes, jovens advogados, ou que precisam dividir um pouquinho a responsabilidade. Eu falo que a advocacia a gente precisa que nem terapia. Às vezes é bom dividir a responsabilidade, para a gente conseguir dormir. Vieram conversar comigo e aí nós percebemos aqui naquele momento que o judiciário errou. O judiciário estava tocando o processo como uma possessória, tinha marcado uma audiência justificativa. Aí eu orientei o casal em conjunto, nós fizemos juntos uma peça. Juíza, nobre magistrada, com todo o respeito, data vênia, essa ação não é possessória. Aparece o nome ação de missão de posse, aparece o nome posse, mas não é possessória. É uma ação petitória ação de missão de posse. Ela tem caráter reivindicatório, com todo o respeito, viu? Enunciado e súmula 487, 487, que diz que em uma discussão de posse prevalece quem tem o domínio. Aí nós percebemos que o judiciário se achou. Eu acho que falou, opa, deixa eu prestar atenção que eu estou fazendo bobagem. E é triste isso, gente. Quando nós temos as varas especializadas, principalmente no uso campeão, as varas de restos públicos, nós percebemos que o processo é conduzido de um jeito. Muitas vezes o judiciário tem aceitado as cartas de anuência dos confrontantes, porque o judiciário quer resolver. Mas quando nós caímos na vara cível, e se é um juiz ou uma juíza que gosta do tema, ótimo, as coisas funcionam também. Mas infelizmente tem muitas varas que o juiz julga um dano moral, julga uma ação de divórcio, uma ação de limênia, e vai julgar o uso campeão. Mas ele judia, hein? Judia ele ou ela, judia muito do advogado, da advogada e da parte. Com decisões absurdas, sem fundamentos, é complicado. A única arma que nós temos, gente, é o conhecimento. Para fugir dessa jurisdição defensiva, desse pouco caso praticado por alguns, dessa advocacia desmotivada, dessa advocacia manchada, muitas vezes, pela mídia, é o conhecimento. Quando você tem conhecimento, você consegue acertar, conduzir o próprio judiciário e faz toda a diferença. Quero trazer aqui, além dessa situação, mais uma novidade. No Brasil, nós temos 36 espécies de uso campeão. Uma pena. Nós aprendemos cinco na graduação. Quem teve sorte aprendeu seis, o uso campeão indígena. Pode ser certeza. Mas, infelizmente, cinco ou seis. Nós temos 36 espécies de uso campeão. Várias espécies que devem ser utilizadas na prática, como o uso campeão de vício documental, o uso campeão tabular ou de coisa própria. É muito comum no Brasil o sujeito ter um imóvel, ele já tem um quarto do imóvel, mas ele não tem o restante. Não tem. Ele não tem o restante e o único meio que ele tem para regularizar é o uso campeão. Por que não fazer o uso campeão de coisa própria? Infelizmente, outro uso campeão interessante, o paroquial. Se a área você consegue provar que tem origem católica, você pode fazer um uso campeão específico. Também faz a diferença. O professor fez uma regularização de imóveis para a igreja católica em uma grande área, em uma cidade conhecida, onde tem a igreja. E nós conseguimos regularizar com mais facilidade. Então, existe um desconhecimento muito grande em relação ao instituto do uso campeão. E, infelizmente, eu defendo também no meu livro duas teses que são atuais. Uma não tanto. Esse livro aqui, O Direito de Mulher de Azee, da editora Mizuno. Uma não é tão nova que a soma de posse prevista no Código Civil. Mas a outra é muito nova. Tanto é que ela surge em 2018, que é a tese do uso campeão usando a posse no decorrer do processo. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, em 2018, que não precisa mais ter a posse fática. O que é a posse fática? Cinco anos de posse, dez anos de posse, quinze anos de posse, completos. No passado, o cliente, quando nos procurava, ele tinha que ter a posse fingada. Ou seja, dez anos, cinco anos, quinze anos, completos. Hoje não. Hoje eu posso distribuir uma ação do uso campeão, mesmo que o cliente tenha cinco anos, sete anos, oito anos, ou seja, talvez falte aí dois, três anos para completar aquele requisito de posse exigido naquele uso campeão. Mas por que não usar essa tese nova? Que é a tese do uso campeão complementar no decorrer do processo. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença porque muitas vezes se você parar para verificar a jurisprudência, inclusive no Estado, você vai verificar que os juízes falam que tem todos os requisitos. Dói no coração, né? O autor ou os autores da ação de uso campeão é uma forma originária de adquirir propriedade. Tem todos os requisitos, a posse, manse, pacífica, porém, não foi provada a posse de 10 anos, só a posse de 7, improcedente o pedido. Então nós temos um instrumento para incluir nosso uso campeão que pode fazer a diferença, que é a tese, em caixa alta, a tese do uso campeão complementar no decorrer do processo. E isso nós achamos com facilidade. Se você for lá no Google digitar uso campeão com tagem de prazo no decorrer do processo, você já acha lá pelo menos 4, 5 jurisprudências e inclusive acha também o julgado da terceira turma. Então é importante também. Queria defender também, conversando com um juiz especialista e também o professor que faz parte do conselho das normas da corredoria e faço parte também da comissão de direito imobiliário de estudos avançados. Nessa discussão que surgiu, eu quero trazer e dividir com vocês também. Olha que interessante. Foi discutida a forma da peça de uso campeão que poderia também ser utilizada via requerimento do cartório. O que ficou nesse debate de interessante, de positivo? Que tudo que você for pedir fora que você for pedir fora da ação de uso campeão peça em preliminar. Professor Júlio, então eu quero pedir antecipação da perícia. Pede em preliminar no uso campeão. Antes dos fatos, preliminar, pedido da perícia. Por que nós vamos pedir antecipação da perícia? Porque o nosso cliente muitas vezes não tem condições de pagar um topógrafo, uma topografia, o georreferencial. Se é para fazer e gastar duas vezes, pede antecipação da perícia e pede em preliminar. Outros pedidos importantes no uso campeão que também ficou evidente nessa discussão e eu quero dividir com os colegas porque eu achei muito interessante e muito inteligente por parte de todos. Eu acho que foi algo frutivo que vai nos ajudar. prioridade processual a prioridade processual tem sido definida no uso campeão também em virtude da idade, estatuto do idoso, enfermidade, também. Outro ponto também, a averbação premonitória. Muitas vezes, a venda de gaveta, a conta de gaveta, ela gera fraude com facilidade. A dupla, tripla venda, então uma saída também em preliminar de uso campeão é pedir o que? Que o cartório seja oficiado para fazer uma averbação premonitória ou informativa. O que seria isso? O que poderia acontecer nesse caso? Aquela matrícula, objeto de uso campeão, vai ter uma averbação dizendo que tem uso campeão em andamento. Isso evitaria fraudes, diversas fraudes. Então, tudo que foi muito discutido, que eu achei muito interessante, foi eu vou dividir porque essa turma merece, essa comissão merece, esses advogados merecem. porque realmente nessa discussão tinham cartorários, oficiais e advogados. Então, nessa discussão, eu acho que esses pontos foram inteligentes, foram interessantes sim, acho que vale a pena a gente discutir. Outro ponto que foi discutido também nesse evento foi a póxima espacífica. E aí, dentro do que o Superior Tribunal de Justiça pensa, vamos seguir. Muita gente, muitos colegas advogados que não são da nossa área, e até nós, fazemos confusão claro, é normal, muita coisa, muita informação, nós viramos para o cliente, olha, o senhor, a senhora não tem póxima espacífica. Porque o cliente recebeu uma notificação a essa judicial, o cliente, ele mostrou um boletim de ocorrência, o cliente mostrou uma ação de obrigação de fazer, uma ação de arbitramento de aluguel, e ficou pacificado que não. As únicas ações que vão tirar essa póxima espacífica são as ações possessórias, reintegração, manutenção, interdito proibitório, e as ações petitórias, reivindicatória, emissão da posse e ação de resgate. Outro ponto que foi definido também, que o que tira a póxima espacífica é a ação transitada e julgada. Então, o simples andamento dessas ações, a simples distribuição dessas ações, não tira a póxima espacífica. Dentro dessas novidades no direito imobiliário, urbanístico, registral, notarial, eu queria também dividir com os colegas, com muito amor e carinho, porque eu quero o bem de todos, também ficou definido que o embargo de declaração ou melhor, embargos de terceiro é uma declaração, pena que tem tantos nomes iguais, é de troca. Os embargos de terceiro ficou definido que pode ser utilizado pelo proprietário, como aparece no artigo do próprio Código Civil, porém, era objeto de discussão jurisprudencial. Então, a legitimidade ativa do embargo de terceiro pode ser alguém que tem um registro da propriedade ou alguém que tem a posse. Então, também, queria trazer essa novidade também. E no mundo dos leilões, para tentar ajudar, abrilhantar com informações positivas aqui. Ficou esclarecido também, numa discussão que você é contratado, onde um imóvel vai a leilão, o meio adequado não seria o mandato de segurança. Muitos advogados da nossa área, quando é contratado para fazer uma ação que envolve um cliente que está perdendo o imóvel no leilão, nós pensamos, é nosso isso, pensamos no mandato de segurança. E aí ficou definido também, nessas discussões jurisprudenciais, com base nas decisões do Superior e do Supremo, que não seria um meio adequado o mandato de segurança, mas sim uma ação declaratória de nulidade do leilão. E essa ação declaratória de nulidade do leilão, ela poderia gerar a nulidade do leilão, com base em vários vícios, algo em torno de 13 vícios, mas dentro dessa ação nós poderemos de forma antecipatória ou e sim dental, trabalhar com uma medida para pedir a suspensão do leilão. Então ficou definida também, dentro da nossa seara aqui do direito imobiliar, a ação correta. E eu queria dividir com todos aqui para que a gente não erre as demandas nas medidas judiciais, que a advocacia é fim, na verdade a advocacia é meio, não fim. Então, nós não somos obrigados a ganhar, mas não podemos errar o meio, a medida judicial, a tese, porque isso vai fazer a diferença na vida do cliente e na nossa carreira também. Então, ponto que eu queria dividir com todos também. Mais um detalhe que eu queria tratar também em relação a algumas ações do direito de vizinhança, também tema que nós usamos e tratamos aqui no direito imobiliário. O direito de vizinhança tem o seu alicerce nos três S's, eu falo porque fica didático, a gente nunca mais esquece. Quando eu explico para um cliente assim, eu tenho certeza que vocês vão explicar também, ele vai dar risada, fala, nossa, que didático, fica legal, olha que legal. Direito de vizinhança, três S's, saúde, segurança e sossego. Três S's. Qualquer afronta aos três S's é motivo para fazer ações de direito de vizinhança, obrigação de fazer, obrigação de não fazer, ação de dano infecto, que apesar de parecer um nome de ação de direito médico, é uma ação aqui do direito imobiliário, essas ações, perdas e danos, reparatório de danos materiais, ficou definido também que o direito de vizinhança tem que ter afronta aos três S's, se não tiver, não existe ação em relação ao direito de vizinhança, também um ponto importante atual, jurisprudência, eu acho que foi muito assertivo em relação a isso, então ponto também positivo. outro ponto também, que a jurisprudência tem andado, caminhado, não é comum ter audiência em uso do capião, hoje em dia, gente, eu vejo que todo mundo é especialista, e nós, com muito cuidado, com muito amor, nós buscamos atualização constante, e assim tem que ser, com muita humildade, mas hoje, eu vejo que tem muitos cursos, audiência de uso do capião, seja expert em audiência de uso do capião, e não é bem assim, por quê? Nessa discussão, nesse evento, ficou definido que o próprio Poder Judiciário orientou os juízes das varas cíveis, e juízes das varas especializadas, várias de registros públicos, a só fazerem, ou melhor, só agendarem a audiência de uso do capião, quando realmente necessária a prova oral, ou seja, as testemunhas, o depoimento pessoal, então, com essa orientação, algo que já acontecia na prática, nós sabemos que, em ações de uso do capião, é 99% de chance de não ter audiência, e isso é importante a gente avisar o cliente, porque o cliente, muitas vezes, o que ele quer do advogado? Número de processo e a data da audiência, e algumas ações não dá para a gente oferecer isso, porque é muito difícil ter, então, esses cursos me causam estranheza, por quê? Curso para você fazer audiência de uso do capião, só que em 99% dos casos nós não vamos ter, então, ponto importante também, só vamos ter quando tem a necessidade, quando a prova documental da posse, mans pacífico, a gente prova através da certidão distribuidor cível, a posse, mans pacífico, ônus domini, quando essa prova documental for fraca, aí o judiciário tem autorizado as audiências, você veja que não é mais o entendimento nem do juiz, são orientações, porque o entendimento que uma audiência agendada, sem necessidade, ela atrasa todo o processo em si, e eu concordo com isso, eu acho que a economia processual e seriedade processual, eu acho que uma audiência ser marcada, sendo que os documentos fazem prova de tudo, sendo que ninguém questionou, ninguém se habilitou, ninguém questionou os campeões, não teria por que marcar uma audiência dessa, eu acho que isso realmente, na minha opinião, com muito respeito, acho que é assertivo, né gente, porque até o advogado nós não gostamos de fazer audiência sem necessidade, eu acho que não é vantajoso não. Queria também trazer aqui mais um ponto importante, que é a advocacia para comerciantes, empresários, eu percebo que faltam bons profissionais para atuar nessa área, nessa área da relação locatícia, empresarial, comercial, não residencial, especialistas também, ou subespecialistas, as coisas mudam tanto, que além da figura do especialista, hoje nós temos um subespecialista, só faz aquele tipo de ação, e eu vejo que a demanda está aumentando muito, e pouca gente atuando nessa área, que é se especializar em locação empresarial. Alguns pontos também que eu queria definir, primeiro é o surgimento da ação de indenização de fundos de comércio, uma ação que muita gente não sabe que existe, e não sabe que existe porque nós temos uma mania que aprendemos na graduação que só existe o que está no código, ou numa lei, e não é. O direito brasileiro é um direito híbrido, ele realmente é positivo, com base em leis escritas, artigos, mas o nosso direito dá muita abertura para jurisprudência e doutrina. Então nós temos várias ações doutrinárias e jurisprudenciais, e a ação que ganha força nesse momento é a ação de indenização de fundos de comércio. Não tem lei ainda, não tem artigo, mas existe, vários julgados, uma ação importante. Quando o cliente procura você, como advogado, advogada, ele tem mais de cinco anos na posse, um lava-rato, um estacionamento, um posto, um restaurante, qualquer forma de comércio, até um dentista, até um escritório de advocacia, a partir de cinco anos, ele criou um vínculo naquele local. Então ele teria direito, se ocorrer um despejo, uma convocação do imóvel de forma injusta, ele teria direito a uma indenização. Então é uma ação interessante, ação de indenização de fundo de comércio. É uma ação doutrinária e jurisprudencial. Infelizmente, nós não aprendemos isso na graduação, mas é uma ação interessante. Acredito que em pouco tempo, no Brasil, tudo moroso, nós tenhamos sim uma lei para definir, assim como aconteceu com a sócio-afetividade, que não tinha lei nenhuma, lá no direito de família, para declarar o amor. Vai acontecer com essa ação de indenização de fundo de comércio. Então é uma ação importante. Queria tratar mais um ponto que eu acho que também não poderia passar, porque eu quero contribuir com os colegas, com os amigos. Eu acho que não é só ser convidado e vir fazer qualquer coisa. Eu preciso somar alguma coisinha na vida de cada um aqui. Então a minha intenção é essa. Trazer alguma coisa que, olha, isso aqui vai me ajudar. Essa é a minha intenção. Então para fechar aqui, o que eu quero trazer também é que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu o conceito correto de direito de preferência. E aí vamos abrir a cabeça aqui. Lá na graduação aprendemos errado. Ah, direito de preferência é automático para inquilino. Não é. Não é. O direito de preferência só acontece na locação quando nós temos o binômio. Binômio. Se não tem os dois, não tem. Eu preciso ter uma cláusula no contrato de locação comercial chamada cláusula de direito de preferência, cláusula de reserva, o nome que você quiser usar. E preciso ter a verbação desse contrato do imóvel alugado. Eu preciso pegar esse contrato de locação e averbar na matrícula do imóvel alugado. Se eu tenho as duas coisas, se eu tenho a cláusula dentro do contrato chamada cláusula de reserva, se eu tenho a cláusula dentro do contrato chamada cláusula de direito de preferência, mais o contrato devidamente averbado na matrícula do imóvel, legal, pode comemorar quando somos advogados do inquilino, do locador não, porque realmente o nosso cliente inquilino, locatário, comerciante, empresário, vai ter direito ao direito de preferência. Se não tem isso, não existe. Vários julgados, o Estado também em procedentes de pedidos de alguma forma de organização, de nulidade da transação, de compra e venda, porque só existe direito de preferência nessa situação. E a última, então, para definir, deixar todo mundo atualizado, é o princípio da fungibilidade nas ações possessoras. Cuidado, o superior já nos orientou também que as ações possessoras, eu faço uma ação hoje, juntamente com a doutora Tatiana, faço uma ação com ela em parceria, onde o cliente nos informou num imóvel rural, uma chaca, uma fazenda, um sítio, que foi invadido parcialmente. Então, vamos fazer a ação, manutenção de posse. Depois de cinco dias da distribuição do processo, o cliente nos liga e fala, olha, doutores, invadiram a fazenda inteira. Então, nós podemos fazer o quê? Uma simples peça e informar o juiz. Juiz, olha, o pedido não é mais de manutenção de posse, é de reintegração. Legal. Esse é o caso típico de fungibilidade, aplicação da fungibilidade. Mas o que o superior diz, e eu concordo, eu acho que é um erro técnico, quando o cliente nos contrata, você faz uma reivindicatória. Quando o cliente nos contrata, você faz uma ação de manutenção de posse, só que a invasão já foi total, nós erramos a ação. Não dá para pedir fungibilidade aí. Por isso, existe o quê? Os pedidos de emenda. Ô, doutor, doutor, emenda inicial, seu pedido está errado. Você pediu a desocupação total, mas é só o parcial. Você pediu a interdito prebitório, a iminência de uma invasão, uma decisão preventiva, só que já ocorreu invasão. A confusão se dá com as próprias processórias ou a confusão ainda maior se dá em relação às petitórias, que aí é pior ainda, a gente não pode errar. E dentro dessa situação, eu quero deixar claro também que a jurisprudência atual já chegou a uma situação de escolha, de conceito, conceito de tutela de evidência, que a coisa julgada nas ações processórias não vão prejudicar as ações petitórias. Então, se eu perdi uma ação, eu, você, como advogado, advogada, uma ação processória, amanhã o cliente conseguir o registro, não faz coisa julgada aqui, porque eu fiz uma ação processória. Eu vou buscar uma outra ação, que é uma ação de domínio, de registro. Gente, sem muitas delongas, porque eu sei que o tempo de todo mundo é corrido, tem a cliente para atender, tem filho, tem filha, tem irmão, todo mundo tem, né? Então, eu tentei resumir para não ficar aquela palestra, aquele discurso, aquela coisa cansativa, amassante, mas eu tenho certeza de que tudo que eu falei, alguma coisa vai te ajudar na sua carreira, tá bom? Agradeço a todos. E com certeza, com certeza, estamos transbordados de tanto conhecimento, transbordados de tanta coisa bacana que o senhor falou. É muito bom estar no ambiente certo. E o que o senhor falou no início da apresentação, é isso, todos nós aqui estamos cercados de pessoas, é transmitindo conhecimento a todos, e o senhor, com certeza, enriqueceu a nossa manhã. A gente sai daqui renovado, com tanto conhecimento, tanta novidade, tanta coisa legal que foi nos apresentar. Muito obrigada, muito obrigada, doutor Júlio César, mais uma vez, é sempre bom ouvir o senhor, muito bom estar nos eventos que o senhor promove. E é sempre uma honra, né? Eu não sei se neste momento alguém tem alguma pergunta para fazer para o doutor Júlio César, ou se o Guilherme irá fazer ao final, na hora do debate. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar aqui no chat, o pessoal que está no YouTube também, pode encaminhar as dúvidas para nós, será um prazer os palestrantes aqui responder a sua dúvida, a sua pergunta. Então, é sempre uma honra. Eu agradeço, viu? Eu agradeço, eu faço a coordenação dessa escola superuniversitária, eu pedi aqui para o pessoal da direção, eles autorizaram. Tem um curso meu, eu sei que é meio puxadinho, é 16 horas a cargo horário, mas quem tiver interesse em fazer esse curso online, eu vou dar de presente para cada um que quiser fazer aqui, eu consegui, eu pedi, eu acho que, eles falam muito não lá para mim, mas falou sim, então eu vou passar para vocês, eu vou passar no chat aqui o telefone, o WhatsApp, na verdade, da faculdade, é um curso que foi gravado 16 horas, eu sei que é puxadinho, eu não sei quanto eles vendem lá, mas esse curso é gratuito, para quem participou aqui, ele é totalmente gratuito, tá? Deixa eu passar aqui, o DDE é 11, o telefone é 988-05-82-86, por que eu estou passando para vocês, gente? Porque eu sei que é 16 horas, é cansativo, mas é muito legal, muito completo, e eu queria dar um presente para vocês, eu acho que é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com essa comissão maravilhosa, com vocês, que são tão educados, uma energia tão boa, e eu falei, eu quero levar um presente, aí eu tinha pedido no outro curso, que a carga horária era maior, gratuito, mas também um não, sabe, gente? Aí eu falei, vamos no plano B, e o plano B também é um curso bem legal, então eu passei para vocês aqui, o DDD é 11, 98, opa, 98805-8286, é só mandar uma mensagem, ela vai falar, olha, o professor Júnior me deu um curso de presente, é Sara o nome dela, a Sara que é a consultora lá do atendimento dos alunos, eu estou dando de presente esse curso, porque eu acho que o curso de uso campeão, ele é muito prático, muito legal, e talvez faça a diferença, tá bom, gente? com muito carinho, sem interesse nenhum, tanto é que é gratuito, mas eu queria, queria dar um presente para vocês, porque eu acho que vocês são diferenciados. Doutor Júlio, todos agradecemos, com certeza, e olha que nós vamos ficar mal acostumados, mas valeu, passo agora para você, Lohan. Vocês anotaram o telefone, né, pessoal? Não percam essa oportunidade, porque o chat aqui, pessoal, tudo ficou, meu sorriso foi de orelha, a orelha, porque a gente ama um curso, é o curso de uso campeão? É o curso de uso campeão, até... Eu já fiz esse curso, eu vou fazer de novo. Ah, que legal, ele é puxadinho, eu sei, eu peço desculpa, mas eu queria dar um presente bacana, né, não quero aqueles cursos rápidos, então quem fizer vai entender muito de uso campeão, muito legal, viu? Foi gravado não bem, inclusive. Obrigada, é um curso excelente, vou fazer de novo, porque eu não posso perder essa oportunidade de estar com você e não perco. Gratidão, simpatia demais. Quero agradecer também, doutor, muito obrigada, mais uma vez. Eu quero agradecer também, dar as boas-vindas aqui para a doutora Caroline Pio, que está aqui, que será a nossa próxima palestrante. Antes disso, quero também agradecer a presença da doutora Maria Aparecida, que está aqui na sala, está presente conosco. E iremos agora iniciar o segundo debate, a segunda palestra. doutora Lorraine. Primeiramente, agradecer ao doutor Júlio, né? Muito obrigado. Não bastando a excelente palestra, nós já fomos presenteados essa manhã, né? Mas é a simpatia, abre portas, viu doutor? A simpatia, a simpatia e educação e a energia boa que todos vocês têm, ela abre portas, né? Porque a gente se sente bem, então foi uma forma de contribuir, né? E a arrogância só fecha, né gente? Só fecha a porta. Nós ficamos muito agradecidos com a prontidão que o doutor sempre nos expôs e com toda a diferença que foi tratada, né? Doutor, eu queria, a respeito do fundo de comércio, que o doutor estava comentando, e eu lembrei de um caso muito antigo aqui no escritório, deve ter uns 10 anos, eu acredito, que é o famoso conhecido direito de luvas, né? É verdade. Isso foi tratado há muito tempo atrás aqui e eu acredito que eu tenha pego outro caso parecido em no máximo dois anos atrás, que é muito raro a gente discutir isso por falta de conhecimento dos próprios contratantes, vamos dizer assim, né? É verdade. Das partes que compõem o contrato ali. O direito de fundo de comércio, ele compõe não só a questão corpórea do bem do imóvel, do negócio, mas também a incorpora, como é a questão da clientela, do faturamento de nome que é criado naquele local, e nesse caso que nós tivemos tinha um restaurante, justamente um restaurante que funcionava há muitos anos, restaurante árabe no endereço X, e passados 10, 15 anos, foi pedido imóvel de volta, estava sendo vendido para um terceiro adquirente, foi dado direito de preferência e tal, tudo correto, e no momento da retomada desse bem imóvel, ou pelo terceiro que adquiriu ele, claro, né? Ele foi locado para um novo restaurante, que também atuava com comida árabe, e em razão disso a gente teve um litígio judicial cobrando justamente o fundo de comércio, né? E a questão que inclusive pode ser tratada contratualmente, já no início da locação, cumpridos os requisitos, muitas vezes a gente vê até o contrato de locação existe, e fica subentendido a ele a questão do fundo de comércio, que não está previsto, mas deveria estar lá. Então, às vezes a gente acontece o quê? Tem uma locação que é feita para um imóvel lava-jato, esse lava-jato sai e é repassado para outro lava-jato, como é de praxe, né? O imóvel já foi feito para aquela finalidade. E na sequência, esse antigo inquilino, ele vende o fundo de comércio para o novo inquilino. Então, o novo inquilino, ele tem dois negócios, um com o proprietário do imóvel e outro com o antigo dono do comércio que funcionava ali. Então, a gente tem uma questão de contratual, que muitas vezes não é tratada até por nós mesmos em contrato de locação comercial, né? que devem ser observadas. E a respeito dos campeão, doutor Júlio, eu gostaria de tratar com o doutor a respeito do tema 1025 que foi julgado agora a semana na STJ, que diz respeito ao uso campeão em lote, uso campeão, na verdade, em loteamento, né? Que é o que? Um imóvel que a princípio ele é imóvel unificado, porém, o loteamento irregular ele gera o direito de várias pessoas pedirem em conjunto o uso campeão desse imóvel que a princípio seria indivisível. Foi julgado agora na STJ, gostaria que o doutor comentasse um pouco sobre esse assunto. Nós temos em relação a requisitos subjetivos em relação ao uso campeão, nós temos essa novidade e mais duas. a primeira novidade é que tinha uma discussão se eu poderia fazer o uso campeão urbano e rural numa cidade, num município, num local que esse uso campeão na verdade não cumpriria os requisitos do tamanho, do módulo rural. Módulo rural, hectares, já ficou definido que sim, então eu posso fazer o uso campeão mesmo que exista uma diferença em relação ao módulo rural ou plano diretor porque é uma forma originária de criar propriedade. eu achei esse julgado muito interessante porque muitos juízes de primeiro grau eles acabavam implicando com o seu uso campeão, com o nosso uso campeão justamente com isso, com esse argumento e aplicando uma jurisdição defensiva, estimulando o processo ou dando a improcedência falando, olha, o tamanho da área não respeita o plano diretor ou não respeita a destinação dada àquele bairro, àquele lote, àquela quadra. Então era um problema que nós tínhamos muito, então isso foi resolvido. Dentro dessas novidades também o uso campeão contra herdeiros também sempre foi algo problemático, você distribui uma ação de uso campeão, o juiz durante da vara cível que julga inventário também, eu acho que fazia um pouquinho de confusão, ele não seguia o caminho denunciado 492 da 5ª Jornal de Direito Civil que classificou a posse como direito autônomo, direito sui gênesis, esse juiz ou essa juíza fazia confusão com o que ele aprendeu na graduação ou para estudar para o concurso e tentava levar o uso campeão para o inventário, exigindo que fosse feito o inventário, exigindo que fosse recolhida a guia de tributo, o ITCBD, então era uma confusão que a gente tinha que infelizmente tomar cuidado porque a gente ia travar num certo momento. Então também um julgado recente onde diz que não, a posse é um direito sui gênesis, enunciado 492 da 5ª Jornal de Direito Civil, onde não pode confundir com o inventário, é perfeitamente possível fazer. Em relação a esse julgado, também foi interessante, por quê? Porque nós tínhamos aí uma discussão muito grande em relação a essas questões de metragem, essa questão de plano diretor, e nesse julgado ficou muito claro que o judiciário mudou da água para o vinho, assim como aconteceu muitas vezes no direito imobiliário. Se a gente pegar aquela ação que eu gostava de fazer, acho que todos os doutores gostavam de fazer também porque a gente ganhava fácil, que era aquela ação da comissão de corretagem paga e devida. Lembra disso, doutor Guilherme? Era maravilhoso fazer essa ação. Contratos de comprimento na planta. Era muito gostoso. O cliente quando falava isso a gente abria um sorrisão, falava vou até comer um pão de queijo agora, de alegria. Por quê? Porque a gente sabia que era uma ação que ia vir. Normalmente a indenização é em dobro. A construtora pegava e empurrava lá para o comprador a comissão do corretor. E o judiciário era muito pacífico nesse sentido. Quem paga o corretor é quem o contrata, é a construtora. E como o direito imobiliário é muito dinâmico, ficou sobre estado os processos, o judiciário mudou de ideia. Da água para o vinho. Mudou de ideia dizendo que quem paga o corretor depende. No imóvel na planta se tiver uma declaração ou uma cláusula e negrita, no contrato de compra e venda, compromisso e promessa, é a parte mesmo. Então, infelizmente, atrapalhou o cidadão brasileiro e atrapalhou nós, advogados, porque era uma ação muito interessante e não podemos falar causa ganha que é feio. Assim como o médico fala que a cirurgia não pode acontecer nada, não tem risco, mas é uma causa que a gente realmente tinha muita facilidade de ganhar. Então, infelizmente, aconteceu essa inversão. E eu trago esse exemplo por quê? Porque justamente nesse julgado que o doutor Guilherme falou, nós tivemos uma mudança fundamental no direito brasileiro. Ficou muito claro que o judiciário não tem que fechar as portas para o uso campeão, para regularização de imóveis, dificultar, criar embaraços, não vou fazer, não quero fazer. Assim como o judiciário e o cartório têm que facilitar. Hoje, as várias especializadas de registros públicos, o que elas têm feito? Elas têm aceitado, sim, carta de anuência, que é algo que nunca foi aceitado em uso campeão. Nunca foi aceito em uso campeão. A carta de anuência, o juiz fala, não, o uso campeão tem que ter citação sobre pena de unidade. Hoje, não, esses juízes mais atualizados, juízes, várias especializadas, eles têm aceitado, porque o entendimento é, vamos regularizar. Se alguém quer questionar, questione isso numa ação de inunidade. Então, houve uma mudança de pensamento já há algum tempo e esse julgado deixou muito claro isso. Vamos facilitar. O imóvel regularizado, ele é bom para todo mundo, para o advogado que clua a ação, para as partes, para o Estado, município e a União. Então, não complicar. E esse julgado é a prova viva, ou pelo menos prova prática dessa mudança de pensamento, que infelizmente alguns juízes ou juízes desatualizados, não preparados para julgar a matéria, acabam criando embaraços. Muito bom, doutor. Essa questão dos campeão tem aquela discussão a respeito da indivisibilidade do registro imobiliário. Então, onde várias famílias estão ali sobre, exercendo a posse sobre aquele imóvel há muitos anos, criam uma questão jurídica quanto à indivisibilidade do registro do imóvel. Então, como que cinco famílias iriam requerer os campeão de uma área que é, em tese, indivisível? Então, como que se procede juridicamente? A gente não tem um procedimento, um rito em legislação especificando a respeito desses casos, né? doutor Guilherme, e isso também acaba atrapalhando o cartório. Porque o cartório registro de imóveis, quando nós não temos um provimento, né? O provimento 65, uma resolução, o cartório também fica em dúvida como agir. E aí vem um pouquinho do nosso trabalho também. O que eu sempre falo? Nessas peças de uso campeão, as mais simples e as mais complexas e assuntos novos, polêmicos, como esse, como a vaga de garagem, que também é um assunto novo, que também houve a permissão, o ideal, eu sempre falo isso, é lá no pedido, vai lá e explica. Ah, vai ficar redundante, vai nada, vai nada. Eu acho que a gente não está fazendo nada de errado quando a gente quer ajudar o juiz a achar o cartório a se achar. Então, nesses casos, o que eu sempre oriento nessas situações? Informa. Requer a abertura de uma matrícula nova, requer que o juiz, esse juiz, o magistrado, a magistrada, espesse um ofício para enviar para o cartório, para exigir a abertura de uma matrícula nova, uma vez que a situação pode gerar confusão, a situação é polêmica, é importante esse pedido. E talvez você também dá uma facilitada ali, em vírgula, caso não seja o entendimento do cartório, pelo princípio da autonomia e da conservação das matrículas, que seja feita o registro de efeitos originários. Então, talvez, parece que não, mas muitas vezes a gente só pede a procedência do pedido, e parece que a gente fica esperando ver o que vai acontecer. Então, se a gente já conseguir, na inicial, já que meio, falar, olha, o procedimento é esse, se você for fazer um melhor para me ajudar e ajudar meu cliente, ótimo, senão o procedimento é esse. Seria uma forma da gente ajudar a tampar esse buraco que ficou, né, doutor Guilherme? Esse buraco, essas omissões que nós temos, né? Doutor Júlio, agradeço em nome da comissão, dos 38 membros da comissão e de toda ordem dos advogados do Brasil, secção Mato Grosso, a presença do doutor, a brilhante palestra que foi dada, diria até uma pós-graduação em uma hora e meia, né doutor? Peço desculpas aqui, agradecer o grado que foi, o curso que foi nos dado ainda, cedido pelo doutor de uso campeão, eu vou pedir para o doutor encaminhar aquele telefone, não, já está encaminhado aqui, já está, eu olhei aqui, eu estou sem óculos, eu sou meio seguido, Já está encaminhado aqui, mas eu acho que eu acertei, acertei. Perfeito, e agradeço a presença do doutor, vou passar a palavra para a doutora Lorraine, para que faça a apresentação do nosso próximo painel, agradeço muito novamente doutor Júlio, precisando, as portas da comissão aqui estão abertas para o doutor, e não faltará oportunidade para a gente fazer outras palestras, outras reuniões, grande abraço. Um abraço, muito obrigado a todos, viu? Muito obrigado, saúde e paz para todos. Obrigada mais uma vez, e agora vamos dar início ao próximo painel, que será apresentado pela doutora Caroline Pio, ela é uma advogada...